Não, eu não vou chorar, quando meu apoma por passar. Sei que minha vida também passará, nessa avenida minha vida passará. Vem dos lençóis de uma brancura radiante, na pele escura de quem veste a certeza. Educação, a tua busca tão constante, lutas mulheres e assim surge o Mãe Andresa. A liberdade sempre foi tua fortaleza, e o Varese hoje é tua morada. Foi nos teus braços que eu conheci a Comabu, e que beijei minha primeira namorada. Foi nos teus braços que eu conheci a Comabu, e que beijei minha primeira namorada. Sabaraguara Francisco, traz a bênção de João, das ervas que são sagradas, alegria e manjericão. Sabaraguara Francisco, traz a bênção de João, das ervas que são sagradas, alegria e manjericão. Tem sereia, tem sereia, tem sereia, tem sereia na ponta da areia. Eu não vou chorar, não, eu não vou chorar, não, eu não vou chorar. Quando meu amor passar, sei que minha vida também passará, nessa avenida minha vida passará. Bem nos lençóis e uma brancura radiante, na pele escura de quem veste a certeza. A educação, a tua busca tão constante, luta às mulheres e assim surge a Comabu, e que beijei minha primeira namorada. Sabaraguara Francisco, traz a bênção de João, das ervas que são sagradas, alegria e manjericão. Sabaraguara Francisco, traz a bênção de João, das ervas que são sagradas, alegria e manjericão. Sabaraguara Francisco, traz a bênção de João, das ervas que são sagradas, alegria e manjericão. Sabaraguara Francisco, traz a bênção de João, das ervas que são sagradas, alegria e manjericão. No passo da banja vai puçando na veia, tem sereia, tem sereia, tem sereia, sereia na ponta da areia. No passo da banja vai puçando na veia, tem sereia, tem sereia, tem sereia, sereia na ponta da areia. No passo da banja vai puçando na veia, tem sereia, tem sereia. Música Querebetan alapê, azebicho ao menina, educação é bandeira, autoestima desse povo. E sá, a com a boirie, é hora de fazer que bombo novo. E sá, a com a boirie, é hora de fazer que bombo novo. Pode levantar a poeira, não tem hora pra acabar, vai rolar festa na ilha, mandaram me convidar. Quem tá dentro não sai, quem tá fora quer entrar, trinta anos do Acomapu, CCN a festejar. Quem tá dentro não sai, quem tá fora quer entrar, trinta anos do Acomapu, CCN a festejar. Acomapu, o grito de revolta pelos ares, de negro, cospe, Dudu, Andres e Zumbi dos Palmares. Do Daumé, meu canto de fé, ô, Acomapu, a coluna meu axé. Do Daumé, meu canto de fé, ô, Acomapu, a coluna meu axé. Parabéns, guerreiro Acomapu, parabéns pra você, na Fortaleza, ok, arô, larô, iê. Luta e resistência, a cultura não deve morrer. Do Daumé, meu canto de fé, ô, Acomapu, a coluna meu axé. Do Daumé, meu canto de fé, ô, Acomapu, a coluna meu axé. Querebetana, barbéns, azeite, xominha, educação é bandeira, autoestima desse povo. Acomapu, a coluna meu axé. Acomapu, a coluna meu axé. Acomapu, a coluna meu axé. Quem tá fora quer entrar, trinta anos do Acomapu, ccn a festejar. Quem tá dentro não sai, quem tá fora quer entrar, trinta anos do Acomapu, ccn a festejar. O grito de revolta pelos sares, de negro, cósmido, do Andres e Zubi dos Palmares. Do Daumé, meu canto de fé, ô, Acomapu, a coluna meu axé. Do Daumé, meu canto de fé, ô, Acomapu, a coluna meu axé. Parabéns, guerreiro Acomapu, cunhê. Parabéns pra você, a fortaleza, o que arô, o arô, ye. Que arô, luta e resistência, a cultura não deve morrer. Do Daumé, meu canto de fé, ô, Acomapu, a coluna meu axé. Do Daumé, meu canto de fé, ô, Acomapu, a coluna meu axé. Do Daumé, meu canto de fé, ô, Acomapu, a coluna meu axé. Do Daumé, meu canto de fé, ô, Acomapu, a coluna meu axé. Do Daumé, meu canto de fé, ô, Acomapu, a coluna meu axé. Do Daumé, meu canto de fé, ô, Acomapu, a coluna meu axé. Do Daumé, meu canto de fé, ô, Acomapu, a coluna meu axé. Do Daumé, meu canto de fé, ô, Acomapu, a coluna meu axé. Trinta anos passados, ousadia, simples, consciência, identidade. Achazando os caminhos, ou justiça, direitos de amor. Trinta homens, mulheres, bailam nas ruas da cidade. Exaltando a beleza, rebeldia nas falas do corpo. Trinta anos passados, ousadia, simples, consciência, identidade. Achazando os caminhos, ou justiça, direitos de amor. Oh, nesse cenário de enredo e fantasia, Acomapu vem celebrar em esplendor. São trinta anos, refletindo em poesia, Negra as memórias que o tempo não levou. Desperta teu sonho de erê, Oh, a cultura não deve morrer. Desperta teu sonho de erê, Oh, a cultura não deve morrer. Rescata a história com uma flor gigante negro. Tenho orgulho e consciência, Desse seu negro bailar. E a negritude resplandece em harmonia, Resistência e magia, No axé dos ancestrais. Resistência e magia, No axé dos ancestrais. Bate palmas, meu povo, Vamos parabenizar, Trinta anos de luta, Com uma boa em festejar. Bate palmas, meu povo, Vamos parabenizar, Trinta anos de luta, Com uma boa em festejar. Trinta homens, mulheres, Bailam nas ruas da cidade, Exaltando a beleza, Rebeldia nas falas do corpo, Trinta anos passados, Rosadia se fez com a ciência e identidade, Achetando os caminhos, O justiça, direitos e amor. Neste cenário de reto e fantasia, Há como a nuvem celebrar em esplendor, São trinta anos, Refletindo em poesia, Negras memórias que o tempo não levou. Desperta teu sonho, Direito, A cultura não deve morrer. Resgata a história, Com um alto gigante negro, Tem orgulho e consciência, Nesse seu negro bailar. E a negritude, Resplandece em harmonia, Resistência e magia, Com um axé dos ancestrais, Resistência e magia, Com um axé dos ancestrais. Bate palmas, meu povo, Vamos parabenizar, Trinta anos de luta, Com uma vua em festejar. Bate palmas, meu povo, Vamos parabenizar, Trinta anos de luta, Com uma vua em festejar. Bate palmas, meu povo, Vamos parabenizar, Trinta anos de luta, Com uma vua em festejar. Bate palmas, meu povo, Vamos parabenizar, Trinta anos de luta, Com uma vua em festejar. Bate palmas, meu povo, As pérolas negras, Carregam encanto, Tem preto no bloco, Com seu africanto, Da pedra do reggae, Sou feita de amor, Sou de gergimina, Sou canto nago, Eu sou, eu sou, Acomabu, Eu sou, eu sou, São trinta anos, Esse bloco é meu amor, Eu sou, eu sou, Acomabu, Eu sou, eu sou, São trinta anos, Esse bloco é meu amor, Eu vim do quilombo, Eu vim do frechal, Trazer negritude, Pro meu carnaval, Eu vim dos palmares, Valei me zumbi, Axé pro meu corpo, Sou afro-tubi, Eu sou, eu sou, Acomabu, Eu sou, eu sou, São trinta anos, Esse bloco é meu amor, Eu sou, eu sou, Acomabu, Eu sou, eu sou, São trinta anos, Esse bloco é meu amor, Sou negro de luta, Eu sou do abanjá, Tenho raízes, Eu tenho orixá, Periafricania, Codó, Tereco, Sou da capoeira, Eu danço o tambor, Eu sou, eu sou, Acomabu, Eu sou, eu sou, São trinta anos, Esse bloco é meu amor, Eu sou, eu sou, Acomabu, Eu sou, eu sou, São trinta anos, Esse bloco é meu amor, As pérolas negras, Carrega um encanto, Preto no bloco, Conceio africanto, Da pedra do rec, Sou feita de amor, Sou de gregimina, Sou canto nago, Eu sou, eu sou, Acomabu, Eu sou, eu sou, São trinta anos, Esse bloco é meu amor, Eu sou, eu sou, Acomabu, Eu sou, eu sou, São trinta anos, Esse bloco é meu amor, Eu vim do quilombo, Eu vim do frechal, Trazer negritude, Pro meu carnaval, Eu vim dos palmares, Valei-me sumir, Ache pro meu corpo, Sou afro-tubi, Eu sou, eu sou, Acomabu, Eu sou, eu sou, São trinta anos, Esse bloco é meu amor, Eu sou, eu sou, Acomabu, Eu sou, eu sou, São trinta anos, Esse bloco é meu amor, Eu sou, eu sou, Acomabu, Eu sou, eu sou, São trinta anos, Esse bloco é meu amor, Eu sou, eu sou, Acomabu, Eu sou, eu sou, São trinta anos, Esse bloco é meu amor, Eu sou, eu sou, Acomabu, Eu sou, eu sou, São trinta anos, Esse bloco é meu amor, Eu sou, eu sou, Acomabu, Eu sou, eu sou, São 30 anos, esse bloco é meu amor É de Tédeu, divulgando a história de Zumbi e Libertador É de Tédeu, divulgando a história de Zumbi e Libertador Bota a palma, meu povo, ah, como a bufa passa Bota a palma, meu povo, ah, como a bufa passa Levantando a bandeira, com vontade de lutar 30 anos, minha gente, merece comemorar Bota a palma, meu povo, ah, como a bufa passa Bota a palma, meu povo, ah, como a bufa passa Levantando a bandeira, com vontade de lutar 30 anos, minha gente, merece comemorar Bata a palma negro, bata a palma negra Um canto de paz, um canto de fé Acomabu, seu povo, tem axé Parabéns, meu povo, do Acomabu Um canto de paz, um canto de fé Acomabu, seu povo, tem axé Parabéns, meu povo, do Acomabu Um canto de paz, um canto de fé Acomabu, seu povo, tem axé Parabéns, meu povo, do Acomabu É, de BDU, divulgando a história de sofrer libertador Bata palma meu povo, a comabu vai passar Levantando a bandeira com vontade de lutar 30 anos minha gente merece comemorar Bata palma meu povo, a comabu vai passar Levantando a bandeira com vontade de lutar 30 anos minha gente merece comemorar Bata palma negro Bata palma negra Um canto de paz, um canto de fé A comabu, o seu povo tem axé Parabéns meu povo, a comabu Um canto de paz, um canto de fé A comabu, o seu povo tem axé Parabéns meu povo, a comabu Vem que sou talmé, neto de somado É de D, é de D, é de D, é de D, é de U Divulgando a história de sublimibertador 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 Beleza de bloco, eu a comabu Retrato da nossa cultura de luta e de fé A comabu História da raça e de um povo gigante que vem do barei Beleza de bloco, eu a comabu Retrato da nossa cultura de luta e de fé A comabu História da raça e de um povo gigante que vem do barei Cantou hip hop, xingou capoeira e não levou rasteira ao som de verimbal Visitou quilombos, viu os quilombolas das Serras de Preto Chamado Frechal, mostrou que zumbi foi herói valente Na luta do negro contra a escravidão Trouxe de Codó Encantos, magias Saltou o grande mestre Vida do Varã Bebeou, bebeou Tambores ecoaram em louvor Pra casa das minas De Gigi e Nago Ecoou, ecoou Pro orixá, ó sósse Nosso protetor Bebeou, bebeou Tambores ecoaram em louvor Pra casa das minas De Gigi e Nago Ecoou, ecoou Pro orixá, ó sósse Nosso protetor Beleza de bloco, eu a comabu Retrato da nossa cultura de luta e de fé A comabu História da raça e de um povo gigante que vem do baré Beleza de bloco, eu a comabu Retrato da nossa cultura de luta e de fé A comabu História da raça e de um povo gigante que vem do baré Cantou hip-hop Xingou capoeira e não levou rasteira ao som de perimbau Visitou quilombos e os quilombolas Das terras de preto Chamado frechal Mostrou que zumbi foi herói valente na luta do negro Contra a escravidão Trouxe de codó Encantos, magias Salto do grande mestre Vitá-tubarão Bebeou, bebeou Tambores ecoaram em louvor Na casa das minas de Gigi Nagô Bebeou, bebeou Bebeou, bebeou Trouxe de codó Trouxe de codó Trouxe de codó Trouxe de codó Prouxe de codó Acomabu Amo você Sempre faz juiz ao seu nome em Urbá A cultura não deve morrer Acomarru Amo você Sempre faz juiz ao seu nome em Urbá A cultura não deve morrer São bodas de pérolas negras Toca, água, água e atabaques pra comemorar Nos trinta anos de lutas, conquistas e vidas Em cada tema mostrado foi o superar No canto do nosso apoxé Relata africanos de fé Dentro das religiões Correiras, fuguem tambor de crioula É que veio da Jamaica e mora no meu maranhão No canto do nosso apoxé Relata africanos de fé Dentro das religiões Correiras, fuguem tambor de crioula É que veio da Jamaica e mora no meu maranhão Não devemos esquecer que temos que exaltar Há eles que acender e firmar essa luz Dessas resistências negras Escrete, João Francisco e Magno Cruz Acomabu Amo você Sempre faz juiz ao seu nome em Urbá Acomabu Acomabu Nos trinta anos de lutas, conquistas e vidas Nos trinta anos de lutas, conquistas e vidas Em cada tema mostrado foi o superar No canto do nosso apoxé Relata africanos de fé Dentro das religiões Correiras, fuguem tambor de crioula É que veio da Jamaica e mora no meu maranhão No canto do nosso apoxé Relata africanos de fé Dentro das religiões Correiras, fuguem tambor de crioula É que veio da Jamaica e mora no meu maranhão Não devemos esquecer que temos que exaltar Há eles que acender e firmar essa luz Dessas resistências negras Escrete, João Francisco e Magno Cruz Não devemos esquecer que temos que exaltar Há eles que acender e firmar essa luz Dessas resistências negras Escrete, João Francisco e Magno Cruz Acomabu Eu sigo o corte de volver E o gigante negro brilhar Rainhas, crioula, rainhas, crioula, ei Rainhas, crioula, ei Meu bloco é lindo, te ama Eu sigo o corte de se mover Meu gigante negro brilhar Rainhas, crioula, ei Meu bloco é lindo, te ama Para brindar, festejar a ti Eu trouxe o africano sagrado a Foché O Acomapu é amor, é paixão, é axé É o encanto dos deuses do candomblé É a negrice, a oração desse povo de fé É a negrice, a oração desse povo de fé Acomapu, minha pérola negra é você Confia com a luta e glória em tiá É que na processão quilombola eu vim Em busca da paz com o meu abanjá Escrete cantou no ouro, um oba Escrete cantou no ouro, um oba Nossa força que engaiou, lorum, é o xoteixo Oba tá lá, 30 anos do Acomapu, parabéns Resistência lutar, parabéns Resistência lutar, parabéns Resistência lutar Eu sigo o cortejo e vou ver Meu gigante negro brilhar Rainhas, crioulos, herês Meu bloco é lindo te amar Eu sigo o cortejo e vou ver Meu gigante negro brilhar Rainhas, crioulos, herês Meu bloco é lindo te amar Para brindar, festejar a ti Eu trouxe o africano sagrado a foché O aconmabu é amor, é paixão, é axé É o encanto dos deuses do candomblé É a negrice, a oração desse povo de fé É a negrice, a oração desse povo de fé A comabu e a pérola negra é você Confia a tua luta e glória em Tiá É que na procissão quilombola eu vim Em busca da paz com o meu abanjá Isso, o crete cantou no ouro nova Isso, o crete cantou no ouro nova Nossa força que ainda é o louro É o xoxeixo Ó batala, trinta anos do aconmabu Parabéns Resistência é lutar, 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 parabéns No passo do aconmabu O chamado é pra lutar, quem te chama é a comabu Resistência é de uma África, nem de tal homem reto São trinta anos de glória, nessa procissão de fé Seguindo essa trajetória, no passo do aconmabu A tomabu De união e resistência contra a discriminação É o canto de Oxóssi Oquearô Ilumina essa nação E na voz do Atabaque Eminaê E no canto do Agogô Eminaô Na cadência da capaça Eminaê E na voz do Atabaque Eminaê E no canto do Agogô Eminaô Na cadência da capaça Eminaê 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 O chamado é pra lutar, quem te chama é a comabu Resistência é de uma África, nem de tal homem reto Seguindo essa trajetória, nem de tal homem reto São trinta anos de glória, nessa procissão de fé Seguindo essa trajetória, no passo do Apoché A tomabu A tomabu De união e resistência contra a discriminação É o canto do Apoché É o canto de Oxóssi Oquearô Ilumina essa nação E na voz do Atabaque Eminaê E no canto do Agogô Eminaô Na cadência da capaça Eminaê Eminaê E na voz do Atabaque Eminaê E no canto do Agogô Eminaô Na cadência da capaça Eminaê 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 E na voz do Atabaque Eminaê E no canto do Agogô Eminaê Na cadência da capaça Eminaê 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 E na voz do Atabaque Eminaê E no canto do Agogô Eminaô Na cadência da capaça Eminaê 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 É Douro A energia da transformação É Douro Que vem na frente Na luta, na resistência Contra a discriminação É Douro É Douro A energia da transformação É Douro Que vem na frente Na luta, na resistência Contra a discriminação Sou soldado de São Jorge Trago a força do Ifá Bate forte com amor Faz ouvir o Adarru Do Ilê de Omova Sou da mata, sou do mar Da pedreira na arrui Matinata, sou Iá Matinata, sou Iá Sou Megeu, sou de Lê São Trinta anos de emoção 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 É Douro É Douro É Douro A energia da transformação É Douro É Douro Que vem na frente Na luta, na resistência Contra a discriminação É Douro É Douro É Douro É Douro É Douro Que vem na frente Na luta, na resistência Contra a discriminação Sou soldado de São Jorge Trago a força do Ifá Bate forte com amor Faz ouvir o Adarru No Ilê De Omoba Sou Da Mata, Sou Do Mar Da Pedreira na arrui Matinata, sou Iá Sou Megeu, sou de Lê São Trinta anos de emoção Que arrepia o meu coração Eu Sou Guerreiro, alguma flor Sou filho dessa nação Ele é guerreiro, ele é guerreiro São trinta anos a comabu, guerreiro Ele é guerreiro, ele é guerreiro São trinta anos a comabu, guerreiro Ele é guerreiro, ele é guerreiro São trinta anos a comabu, guerreiro Amém.